O que é importante para a gente que venga cá saber, na dica? Só se posicionar bem, porque depois está tudo fácil. Salve, salve rapaziada, Patrisson Thomas aqui na área. Estamos em Lobitos, no Peru. E hoje, nesse vídeo, a minha ideia é mostrar para vocês, surfista iniciante, surfista que está começando nessa jornada do surf, a como se posicionar no autoside. Como identificar onde é o seu lugar para você pegar a melhor onda possível e poder aí desbravar e se divertir dentro do surf. Esse esporte maravilhoso que eu pratico praticamente todos os dias e amo. Aqui é essa onda de Lobitos. Ela é uma onda que é um point break. O que quer dizer? Ela quebra para um lado só, para a esquerda. E é uma onda mais longa. Olha, a galera está pegando a esquerda ali, ela vai embora. Então, dependendo do seu nível, se você tem um nível mais avançado, você pode pegar a onda mais fora, lá fora, ou não. Você pode pegar a onda mais na beira, em uma área em que está mais fácil de pegar. Onde tem a espuma branca, por exemplo, e você vai conseguir alcançar a parede depois, no segundo momento. Vamos embora que eu vou mostrar na prática para vocês como identificar os pilares, para você identificar e se posicionar dentro do autoside, dentro do mar. Vamos nessa. Vou entrar aqui pelo cantinho das pedras, aqui onde esse broder está entrando, mais ou menos. Se tu acaba entrando no mar lá por baixo, ou pelo meio, aqui em Lobitos, por exemplo, como é um point break, normalmente é um lugar que tem muita corrente. Você vai entrar ali e já vai acabar indo para baixo, quando vier a primeira onda, sabe? Então a gente entra aqui, próximo das pedras, um pouco antes aqui desse molho de pedras que tem aqui na frente. E vai entrando aqui na calmaria, né? Sempre importante, se está vindo uma série grande ou várias ondas, esperar a calmaria, né? Esperar o momento certo. Espera uma série, identifica quanto tempo ela demorou para passar, quantas séries veio. E depois, aí você consegue entrar na água e ir para o surf, né? Fazer o que você quer, remar, pegar onda e se divertir. Pode perceber, eu estou entrando aqui, sempre arrastando um pouco o pé, para não pisar em nenhuma pedra e não machucar. A galera mais experiente está aqui, na parte mais externa, na parte mais de fora. A galera de nível mais intermediário, iniciante, está mais no meio, pegando já mais a espuma, né? E a gente vai ali se posicionar. Vamos nessa. Olha a marolinha. Essa vai cair lá embaixo, ó. Vamos pegar uma marola para matar o surf. E mostrando para vocês como é que é o outside aqui, ó. Tem longboard, tem surfista profissional, tem galera que está começando. Tem a galera local do surfamento, surfista intermediário, enfim. E vários níveis de surf. Aqui em Lobitos, né? Essa tripe que eu estou fazendo. Que inclusive tem vaga, dia 9 a 16 de março, de surf experience. Um grupo aí, que tinha interesse e me manda mensagem lá no Instagram. Qual é o segredo para surfar a onda de Lobitos? É a onda menor, a lá maior. É mais boa. Fala português, cara. Olha aí, ó. E aí, ó. um detalhe importante no point break né, nas ondas que quebram para um lado só, peguei a onda agora, o ideal é que ou eu dou a volta pela área que não quebra espuma, bem ao lado né, eu abro bastante aqui ó, meu ângulo de remada pra lá, pra voltar pode sair e não vou remando em direção a onda, nunca, senão eu acabo que eu vou estar me cansando mais e com grandes chances da onda me pegar e me levar pra beira, ou então saio na areia e vou remando pela areia pra entrar de novo lá no mesmo lugar, assim que é, então nunca tenta lutar contra o mar né, contra as ondas e ficar remando em direção da espuma, sempre ou ao redor, ou sai pela areia remando, esperamos bem embaixo aqui ó, dentro dos iniciantes que estão ficando, tem uma onda bem boa aqui embaixo, ó agora eu me posicionei, a série vem lá fora, eu fico bem embaixo pra pegar a espuma, a espuma dela é essa onda como essa e daí sim, ir pra cima da bancada né, pra dentro da bancada e pegar uma parede né, mas que é até já boa aqui em Lobitos pra você pegar mais onda. e aí Vamos lá. Vem aqui de baixo, a onda vem até aqui, começa lá no cantinho E cara, no meio do caminho aqui, o moleque tá voltando ali Vai voltando pro lado de fora, sem seguir a espuma branca Que capaz de conseguir pegar uma onda boa voltando ainda Uma onda da série, né, você vai acabar estando no lugar certo Vamos nessa, vamos lá pegar mais uma Falar com o local aqui, ó, pra ele dar uma dica pra vocês que vêm a Lobitz O que é principal, vocês saberem quando vocês chegarem aqui, vambora Informação básica, o que é importante a gente que venga cá saber, de iniciante Uma dica Só você posicionar bem, porque depois tá tudo fácil Só isso Aí ó, o que eu falei, posicionar é tudo Vambora lá pegar mais uma, vamo nessa Ó o brother ali pegando a marola, ó Olha, 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 foi embora Ó a onda de baixo, ó Mais uma vai pegar ali, ó, bem ali, ó Olha que ondinha perfeita Nossa, mousse Saborosa Ó, peguei uma onda boa, né, uma onda longa Saí Tô entrando de novo Aqui, ó No cantinho das pedras Onde não tem, né Onda quebrando, vou esperar a calmaria Momento que nem agora, assim, ó, tá legal Lembrando, isso é um point break, né Nem toda praia é igual Então, cada praia tem que conseguir Fazer o diagnóstico, que eu falo, né Parar na frente das ondas E identificar Melhor lugar pra entrar Melhor lugar pra sair E aí fazer sua sessão Vambora pegar mais uma marola saborosa Galá, galá, galá Galá, galá Ai, ai, essa é a vibe, moleque. Dale, brother. Que toma, hein? Perfeita, brother. Aí estamos nós de novo, entrando aqui, ó. Pega uma onda e entra. Agora eu nem peguei, né? Acabei filmando o brother, só na fila tá lá embaixo. Vocês podem ver que eu perguntei pro segundo, né? O cara que tava filmando ali. Qual que é o segredo, né? Uma dica. Pra galera que quer vir. Filhar em Lobitos, né? E ele falou exatamente isso. Que eu tô ensinando pra vocês um pouco hoje nesse vídeo, né? Que é o posicionamento, né? Lógico, você vai aprender muito mais. Tendo mais experiência, né? Botando em prática isso. Não só aqui em Lobitos, como em qualquer lugar. Mas esses toques sempre ajudam, né? E, né? Pra quem quer realmente aprender um pouco de tudo. Caramba, peixe, ó. Um pouco de tudo nesse universo do surf. Quer entrar nesse universo do surf. Eu tenho a escola de surf pra iniciantes. É um curso com mais de duas horas de duração. Duas horas e meia. É um curso que vai te ensinar a sair do zero. Se você quer entrar no universo do surf e ainda não entrou. Então clica no primeiro comentário aqui da descrição. Que eu te ensino tudo. Todos os meus termos e gírias. Te ensino sobre pranchas. Te ensino sobre praias. Te ensino sobre... Cara, é uma infinidade de coisas. Sobre acessórios de surf. Então se você quer entrar nesse universo do surf e ainda não sabe como ou por onde. clica no link ali e vai lá conferir a escola de surf pra iniciantes, beleza? Agora eu vou pegar mais uma onda aqui. Vamos nessa. Ó, aqui a gente tá no outside. É onde normalmente a galera mais experiente fica, ó. A galera ali esperando sua série, cada um. Pode ver que lá embaixo tem uma galera mais aberta, né? Provavelmente aquele cara ali vai ser difícil de pegar onda. Aquele cara que tá mais aberto aqui, ó. Nessa posição. Bem aqui. Conta pra vocês ali, ó. Porque a onda ali ela enche. Ela enche muito. Então a galera que tá aqui mais embaixo da espuma tem a probabilidade de pegar uma onda melhor. Tá? Uma onda melhor e a gente vai abrir depois, né? No segundo momento. Bom, vamos nessa aqui também numa onda aqui, ó. Bom, vamos nessa aqui. E aí, ah, pera aí, ó. É isso, galera. Vou deixar na control aqui. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho desse ensinamento. Se curtiu, deixa o seu like. Deixa a sua dúvida, né? Se você é iniciante e quer entender um pouquinho mais sobre posicionamento, num vídeo mais aprofundado, né? Posso mostrar de drone a posição, onde vocês podem ficar, onde é o ideal. E mais várias, diversas outras dicas sobre esse universo. É, comenta aqui no vídeo, beleza? Se inscreve no canal. Até a próxima. Vamos dar, tamo junto. É isso aí. Vamos embora. Agora eu vou pegar uma zoninha sem a GoPro. E aí, ah!